Se apresentaram no Complexo Policial de Eunápolis, na companhia de um advogado, os irmãos Ismael Santos, de Jesus, de 18 anos, e Paulo César Santos, de 20 anos, que são acusados de terem participado do homicídio que vitimou com requintes de perversidade. Alana Ribeiro Santos, de 16 anos, no último domingo, nas proximidades de uma lagoa em uma fazenda na região dos bairros Estela Reis e Ariasvaldo Reis. No mesmo dia do crime, a Polícia Civil prendeu o principal suspeito, identificado por Bruno Almeida dos Santos, de 19 anos, que ainda chegou a negar para a imprensa o seu envolvimento no crime e apontou os irmãos Ismael e Paulo César como os autores do crime. Nesta terça-feira, dia 28, os irmãos se apresentaram e, de imediato, através dos mandatos de prisão expedidos pela justiça, foram presos e acabaram confessando o crime. Paulo César falou à nossa reportagem que foi convidado por Bruno para participar do crime e o seu irmão Ismael ficou apenas observando se chegava alguém, enquanto ele, juntamente com Bruno, assassinava Alana. No momento, foi o crime que o dono me chamou. Ele falou que foi embora ali, lá embaixo, o negócio ali, aí eu desci. Na hora que eu fui, ele chegou, matou a menina. Aí eles conversaram, conversaram. Na hora que eu conversou, terminou de conversar, ele estava com a faca, eu não consegui tomar a faca dele. Na hora que eu arrancou a faca, eu consegui pegar. Quem arrancou a faca? Bruno. Eu fiquei tomado ele, tomou ela. Aí foi que tinha um, esse pau aí, tinha um... Aí ele pegou e arrumou na menina. Você arrumou o pau? Quem? Bruno. E qual a participação de Ismael nesse cara? Nenhuma. E qual a participação de Ismael nesse cara? E a sua separou. Mas Ismael estava no local do crime? Estava. Estava fazendo o que local do crime? Não, estava lá, mas eu não falo. Fazendo o que? Não, estava olhando, olhando. Olhando, fazendo a guarda. Aham. Você, Ismael, tem alguma coisa a falar? Deixa eu te falar. Bruno, você ontem disse que você não teria participado, e sim os dois, Ismael e o Paulo. E agora, o que você tem a dizer? Hã? Dava os três. A ideia partiu de você? Partiu dos três. Partiu dos três. Mas você não tinha envolvimento com a Lana? Quando vocês estavam lá? Não? Então qual foi o objetivo? Ela falava que ficava comigo, mas não ficava. E por qual motivo? Por qual motivo você seifou a vida dela com requintes de crueldade? Como vocês viram que aquilo poderia desencadear com coisa menor? Por que vocês não saíram? Usando a faca, usando essa madeira, o Paulo. A faca que usou. Hein? Você não usou. Você nega que não usou. Ontem também você disse que os dois, o Paulo e o Ismael, não foram ideia sua e sim dos seus amigos. E agora? O que você tem a dizer? A ideia dos três. A ideia dos três. O Paulo está dizendo que a ideia foi sua do mesmo. A ideia dos três. Eu estava nos três na esquina dos três. A Lana não era sua namorada? O delegado coordenador da Polícia Civil em Iunápolis, Dr. Moisés Damaceno, falou que a motivação do crime passada pelos autores foi que a Lana disse que estava grávida de Bruno, com quem tinha uma relação amorosa. Gravidez essa que não foi comprovada. Eles contam que o fato, que a motivação principal seria justamente aquela inicial, de que a Lana informava que estava grávida do Bruno. Bruno e a Lana tinham uma relação, né? E, fruto dessa relação, a Lana havia informado que estaria grávida. Mas essa gravidez não foi comprovada. O Dr. Moisés, já foi confirmado que a Lana tinha testes mentais? Há informações, a gente não tem mais que verificar, mas há informações dos familiares que ela havia um pequeno estudo. O delegado titular da Delegacia Territorial, Dr. Bernardo Pacheco, falou ao Via 41 quais foram as participações dos autores do crime. Quando começaram o crime, cada um falou a sua participação. Eu tive que interrogar com a gente, eu me matei, então, corroborando com a investigação. Todos eles refederam para o homicídio, na medida de sua participação, já que cada um tinha uma função muito bem definida. Um ia trair a pessoa vítima para o local e desferir os golpes, o outro ia ajudar a desferir os golpes e ir no homicídio, o outro ia chegar a função de vigiar o local, caso alguém chegasse a acusar. A frieza é tão grande dos três que, logo após o crime, eles voltaram para um bar e ficaram tomando cerveja, se nada tivesse acontecido. E todos eles estravam no mesmo colégio e, mesmo assim, nada nos impediu de praticar delícias. Bruno, Paulo César e Ismael irão responder pelo crime de homicídio qualificado. Via 41, na direção da Notícia.